Olá, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar o programa Debate na Rio. Você sabe, é o programa de jornalismo espírita interativo no ar. Interativo porque você pode participar. Você pode ligar para o telefone 3386 1400. 3386 1400. Pelo WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta no 984-86-7633. Isso, 984-86-7633. Pelo Facebook, você pode se conectar no programa, acessando a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E você vai ter aqui as imagens do estúdio. Você pode curtir, compartilhar e comentar. Comentar vai ser sempre muito importante porque depois nós iremos responder. O Paulo Guedes, nosso querido amigo, não está hoje aqui porque ele está de férias. Então, aguardem o retorno do Paulo Guedes. Não sei se ele vai entrar hoje também pelas redes sociais. Vamos aguardar. No YouTube, você encontra também o nosso canal Rádio Rio de Janeiro. Pelo site www.radiorriodejaneiro.am.br Você pode clicar na opção ouvir ou assistir. Escolha uma das duas opções e você vai também ter a imagem aqui. Se você optar por assistir, você irá também ver o estúdio aqui ao vivo. E hoje estou aqui ao lado da nossa querida Nádia do Couto Vale. Boa tarde, Nádia. Boa tarde. Boa tarde a você, Moisés. E a vocês que estão nos acompanhando pela rede social, pela Rádio Rio de Janeiro. Enfim, por todos os canais que nos unem agora pela Rádio Rio de Janeiro. E o nosso Moisés dos Santos. Tudo bem, Moisés? Muito bem. Muito boa tarde para todos. Uma satisfação imensa estar aqui compartilhando com vocês esses valores da doutrina espírita. Olha que legal. E ali na técnica o nosso Michel, sempre atento aqui o que acontece no estúdio. A Sheila no telefone. No vídeo temos o Caio, a Juliana e a Jéssica lá dentro do grupo do time digital. Olha, o tema de hoje... Mas antes de entrar no tema, Nádia... Sim. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Sim. Debate na Rio. Quantos anos você faz esse programa, Nádia? Vinte e tantos. Vinte e tantos anos. Você percebeu... Desculpa, Moisés. Sim, senhor. Vamos discutir. Vamos conversar com a Nádia rapidamente antes de entrar no tema. Do início do programa para cá, você observou alguma mudança nas perguntas, na participação do ouvinte? As perguntas geralmente são no mesmo sentido. O debate na Rio para você significa o quê? Olha, na verdade, agora que nós abrimos outros canais, nós temos uma outra faixa de público participando ativamente, isso facilita as pessoas que estão no trabalho ou que estão na hora do almoço, elas usarem, não é isso? Porque elas podem acessar pelos smartphones e tudo, pelas redes, elas podem falar. Basicamente, as preocupações são as mesmas, as perguntas seguem mais ou menos nas mesmas direções, porque fundamentalmente, como a doutrina espírita é uma doutrina de educação do espírito e a problemática humana é a mesma em todas as latitudes, porque hoje nós também temos as perguntas dos nossos companheiros de outros países, então é o coração humano que participa, estimulado pela temática do dia. Alguns temas dizem mais ao coração de mais pessoas, outros dizem respeito a questões que para alguns são abstratas, no sentido de que elas não vivem aquilo e ninguém no seu entorno viveu, mas que também é do seu interesse. Então, essa participação fica um pouco oscilante do ponto de vista estatístico, por causa disso, mas há sempre uma participação muito estimulante que nós todos aqui na rádio, ao longo dessas décadas, temos valorizado muitíssimo, sob o comando do Gerson, nosso querido irmão, nosso querido amigo, o Gerson Simões Monteiro, um incansável trabalhador. O programa foi criado por ele. Foi criado por ele. Muitos programas da rádio foram criados por ele, porque ele tem uma visão assim muito ampla, muito perspicaz do que seja o perfil do público, a expectativa do público e o que seja sempre a bússola do Gerson ou para o Gerson, sempre foi o que é melhor para a divulgação do Espiritismo, do Evangelho e do Espiritismo. Nesse nível, nós vamos. Nesse nível, nós vamos. O debate na Rio é um dos principais programas da emissora, porém eu quero perguntar ao Moisés, que chegou há pouco tempo, há quantos meses já está no programa, Moisés? Estou completando dois meses. Olha que interessante, 20 anos, dois meses. Então, daqui a 19 anos e 9 meses, 10 meses, eu te pergunto também a mesma coisa. Obrigado. Obrigado. Tá bom? Tá. O tema de hoje é o pensamento. Mas, Ricardo, eu não te perguntei, o que você tem achado, o que é o debate na Rio para você, Moisés? É uma satisfação imensa de saber que a nossa voz pode chegar. Nós que fazemos muitas visitas a hospitais, sabemos das pessoas que estão limitadas e tem oportunidade da frequência da voz de uma rádio chegar na sua intimidade e essa doutrina ser multiplicada para pessoas que talvez não tenham esses acessos e com a multiplicação das possibilidades pela internet. Nós sabemos hoje que esse conteúdo é uma caridade que nós fazemos para nós mesmos e para todo aquele que quiser acessar esses valores. Então, é uma realização para mim estar aqui, poder compartilhar, aprender, ter vontade de estudar e ser cada vez mais fiel a esses ensinamentos que nos proporcionam saúde, plena, paz e a realização da alegria cristã. Olha só, ouvinte, para mim é um grande prazer e uma grande honra estar aqui entre vocês, mas a Nádia queria acrescentar... Eu pedi só um pouquinho só de um minutinho, porque vou pegar carona em um aspecto do que o Moisés acabou de dizer, que é um depoimento. Você disse que a nossa voz através da rádio chega a vários lugares, né? Uma vez, isso faz uns 10 anos, talvez mais, eu fui fazer uma palestra no aniversário de uma casa espírita na Penha. E ao final, quando havia aquela confraternização, aproximou-se de mim um jovem homem, Paulo, e ele disse assim, eu quero muito conhecer a senhora pessoalmente, vim aqui para isso, porque a senhora me fez companhia durante uns 10 anos. É a magia do rádio, né? É, aí eu fiquei assim, ah, muito agradecida e tudo. Ele disse que ele acompanhava principalmente o Luz na Penumbra, que é um programa, é um programa doutrinário que vai ao ar. É de segunda a sexta, de 21 às 22 horas. E eu faço o estudo do Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele disse assim, a senhora me fez companhia durante esses anos todos, enquanto eu estava na minha cela. Isso é um depoimento, assim, que eu guardo com uma emoção e com uma gratidão a Deus, a Geraldo de Aquino, que fundou a rádio, ao Gerson, que sempre deu todo o impulso para a rádio, ao Seslau, que era o coordenador do Luz na Penumbra quando eu comecei a fazer o Luz na Penumbra. Então, sou muito grata a todos eles e, claro, abaixo de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais, por nós termos essa oportunidade abençoada de falarmos, como Moisés disse, desses valores superiores do Espírito, do Evangelho e da doutrina espírita. É, ouvinte, não perca a oportunidade de comentar, compartilhar, porque você vai estar fazendo, quem sabe, fazendo chegar essa informação do programa de hoje a um amigo seu que está precisando entender o porquê ele pensa algumas coisas estranhas. Mas vamos entrar no tema do programa e, antes, eu vou ler um texto, rapidamente, e depois vou abrir para o debate. E você pode enviar a sua pergunta. Estou vendo a Sheilinha lá, está quietinha, aguardando a sua ligação. Por enquanto, né? Por enquanto. Deem trabalho, bastante trabalho a Sheila, viu? Bastante. 3386-1400 e no WhatsApp 98486-7633. O tema de hoje é O Pensamento e diz o seguinte o texto. Toda coisa grande, majestosa e bela neste mundo, nasce e se forja no interior do homem, graças a uma única ideia e um único sentimento. Todos os acontecimentos verdadeiros e positivos que nos legraram os séculos passados foram, antes de se realizar, uma ideia oculta na razão e na mente de um homem ou um sentimento sutil no coração de uma mulher. As fatídicas guerras, mananciais de um caudaloso rio de sangue inocente, foram o produto de um sonho que se incubou no cérebro de um homem. Os acontecimentos bélicos e as guerras dolorosas que destruíram tronos e derrubaram reinos surgiram de uma ideia absurda na mente de um homem só. Os ensinamentos sublimes que transformam o curso da vida humana são inclinações românticas no espírito de um só homem que, pelo seu gênio, é considerado estranho ao seu ambiente. Uma só ideia ergueu as pirâmides. Um sentimento fatal destruiu Troia. Uma só palavra incendiou a biblioteca de Alexandria. Um pensamento que se apodera de nós na quietude da noite nos conduz à glória ou à loucura. Uma palavra pode nos converter em ricos depois da pobreza e em paupérrimos depois da opulência. O pensamento é força criadora. Antes de se concretizar qualquer coisa no mundo, o pensamento a concebeu, idealizou e lhe deu forma na mente de um homem. Antes de seguirem as maravilhosas obras de engenharia, um pensamento as concebeu. Assim foi com a fabulosa muralha da China, que continua a atrair turistas do mundo inteiro. Assim foi com a extraordinária estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que até hoje nos extasia, quer pela ousadia de transpor abismos, quer pela persistência de avançar através das montanhas, em meio a uma luxuriante e privilegiada vegetação. Antes de serem concretizadas no mármore as grandes figuras de Moisés, a Pietá, o pensamento de Michelangelo as idealizou, permitindo depois que as suas mãos despissem a pedra bruta, retirando-lhes os excessos, para dela extrair a beleza que admiramos. Antes de se transformarem em telas famosas, todos os quadros que se encontram nos museus, nos palácios ou no interior das nossas residências, nasceram no pensamento dos seus pintores, que se serviram de tinta, tintas, pincéis, técnica específica para se concretizar aos nossos olhos. Quando observamos, nas noites enluaradas, a abóboda celestial e sentimos o coração pulsar de emoção pela beleza das luzes que compõem a glória de Deus na forma de estrelas piscantes. Quando focamos os telescópios na direção dos corpos celestes e a ciência humana vai descobrindo sempre novos mundos, plenos de beleza e poesia. Quando, ante a grandeza do universo, que apenas começamos a descortinar, pensamos na pequenez do nosso globo, da nossa terra, lar e escola, pensemos, tudo é obra do pensamento criador de Deus, nosso Pai. No momento de luz do seu pensamento, surgiram as estrelas coruscantes. No momento de paz, ele idealizou o imenso universo em que nos movemos. Num delicado momento de amor, ele pensou e criou os espíritos imortais, que somos nós. Este texto é redação do Momento Espírita, a partir de O Pensamento, de Gibran Calil Gibran, do livro Um Presente Especial, de Roger Patron Lujan, da edição Aguariana. E aí, eu gostaria de dividir aqui com os meus amigos a seguinte pergunta. Nós somos o que pensamos? Vou perguntar ao... pedindo todas as vinhas, por favor. Sim, claro, vamos lá. Vou perguntar ao Moisés. Isso, vamos lá. Vamos começar com o Moisés. Comecemos com o Moisés. Moisés, com todas as vinhas. Aliás, o Moisés é da primeira revelação. Vamos falar. Moisés, somos o que pensamos? Olha, existe um espírito, Hamed, que escreveu sobre isso. Ele, inclusive, nos dá um ensino didático e lógico sobre essa questão. Ele nos diz assim, você está caminhando pela rua. Você pisou numa pedra pontiaguda. O que você faz? Você primeiro pensa, olha, como eu estou sentindo essa dor, vou tirar meu pé desse local que está espetando meu pé. Ou você nem pensa e sente e tira o pé para depois pensar, onde é que eu estava com a cabeça que eu não vi onde estava caminhando. Então, ele afirma que nós somos o que sentimos. Que legal, hein? Então, primeiro nós sentimos, para depois nós pensarmos. O sentimento, inclusive, é o guia infalível de conexão com a realidade da fé. Não é pelo intelectualismo que nós vamos nos aproximar dos ensinos de Jesus, mas pelo sentimento. Porque, pelo pensamento, nós podemos usar nossa razão e nos limitarmos às experiências que nós temos, que são estreitas, sem os horizontes desse valor maior, que é a potencialidade do espírito. Então, eu acredito que nós somos o que sentimos. Olha, bastante fundamentado, né? Você fundamentou muito bem essa questão, mas eu preciso ouvir a opinião da nossa professora. Depois de 20 anos aqui no programa, Nádia. 20 anos, é. Somos o que pensamos? Pois é, você sabe que Moisés pegou pesado, porque foi logo citando um dos meus queridos mentores, o Hamed, né? Na verdade, eu sou muito volúvel. Eu tenho muitos mentores, eu adoro muitos mentores. Esse é um dos meus favoritos, ele sabe disso. O Hamed tem um espírito muito sábio, extremamente culto, e ele fala muito desse amálgama que está presente no espírito, que é a força do sentimento, e tudo sob, digamos assim, o calibrado, a calibragem da razão. Então, é a esse propósito, e sem esquecer o Hamed, porque estamos comentando aqui essa visão Hamediana, se podemos dizer assim, mas quando no texto a equipe do Momento Espírita diz que na razão e na mente de um homem, e depois ele fala do sentimento sutil no coração da mulher, isso até nos lembra o Vitor Hugo, não é isso? Que falou do horizontal e do vertical. O vertical é a feminilidade e o horizontal é a masculinidade na Terra. Preferimos isso porque o espírito transita em encarnações femininas e em morfologia e psiquismo masculino e feminino para enriquecer-se, assim, dessa maneira mais genérica, mais global. Então, nós somos o que nós pensamos e sentimos porque, na verdade, nós temos três forças fundamentais na mente. A mente aqui usada, como atualmente nós usamos, como sinônimo de espírito, né? Então, o espírito, ou a mente, tem três forças fundamentais. Essas forças fundamentais são energias. O pensamento, vamos colocar com maiúscula, o sentimento, vamos colocar com maiúscula, e a vontade, também com maiúscula. Essas energias plasmam ou geram pensamento com minúscula, que é o equivalente à ideia, né? Sentimento, que é usado ou derivado para emoção, porque é uma diferença entre sentimento e emoção. A emoção é que tem uma ligação mais direta com o nosso nível fisiológico, né? Quando nós estamos emocionados, nós ficamos ruborizados, a mão fica, como é que se diz, sua um pouquinho a mão, enfim, uma série de outras emoções. O sentimento e a vontade, que é essa grande alavanca de que o Leão Denis fez um esplendoroso estudo, não é isso? E é a vontade que imprime a velocidade da nossa evolução, porque ela define com que ritmo e para que direção nós vamos encaminhar a energia do sentimento e a energia do pensamento. Por isso, nós podemos pensar coisas boas e pensar coisas, digamos assim, transviadas do eixo reto que nos aponta o evangelho, evidentemente ratificado pelo espiritismo. Então, o Ramédio fala dessas coisas, não é? E o texto também fala nisso que se tornou quase que uma tradição, nós dizermos que o perfil masculino ou a visão de mundo ou o estar no mundo masculino é com base na razão e na mente, não é? Não é? No intelecto. E o estar no mundo feminino seria esse sentimento sutil no coração da mulher. Então, isso vai ao encontro dessas questões teóricas. Agora, depois, o texto fala sobre uma só ideia ergueu as pirâmides, não é? Copiei ali do texto, viu, ouvinte? Então, essa frase nos fala ao mesmo tempo da força plasticizante do pensamento, porque o nosso André Luiz nos fala de força pensamento, né? De formas pensamento, que é a mesma coisa que dizer força do pensamento, porque nós construímos coisas com a nossa mente. Isso está, aliás, muito bem ilustrado em nosso lar, quando ele é convidado a plasmar com o pensamento as gramíneas, lembram? Daquela passagem, que é a forma plasticizante do pensamento. E ainda, você falou ainda pouco, Cristiano, tudo que nós pensamos, fazemos e dizemos. Você falou sobre isso um pouco, né? O que nós pensamos, fazemos e dizemos, os nossos mentores todos falam sobre isso, e é de uma forma muito didática. Porque os nossos mentores certamente sabem que nós não fazemos nada sem pensar. E que nós não dizemos nada sem pensar. Às vezes, nós dizemos assim, ah, você me desculpe, porque eu disse, eu fiz isso sem pensar. Isso não é verdadeiro. Não é mesmo. Não é mesmo. Nós pensamos. É que o ato de pensar, porque é o Espírito que pensa, isso está na doutrina espírita. Como é o Espírito que pensa, é uma coisa tão veloz, que nós não nos damos conta do processo. Então, nós achamos que falamos sem pensar, mas nós falamos pensando, né? Olha, é só o início do programa. Primeiro é parte do programa. E nós já temos aqui no Facebook a participação da Lua, da Ana Beatriz, do Valdo Saraiva, da Ana Florinda. E daqui a pouco eu leio os comentários. E no WhatsApp nós temos aqui a Ana de São Cristóvão. Temos também, deixa eu ver, a Tereza do Valqueira. Alô, Tereza, na segunda parte nós vamos fazer as perguntas. Mas eu gostaria de, no retorno, vocês comentassem, porque a nossa doutrina, ela fala muito sobre o pensamento. Eu pincei algumas perguntas do Livro dos Espíritos e nós vamos falar sobre isso, sobre o estudo da doutrina, que é muito importante para que o nosso pensamento seja sempre reto. Mas vamos ao intervalo e voltamos já já. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro Novo Ensino Médio Você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Bem amigos, aqui é Célio Berron. Estou organizando um passeio para São Lourenço no próximo mês de agosto, nos dias 11, 12 e 13. Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina, dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece. Não perca esse passeio maravilhoso. Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel. Reserve sua viagem conosco. Ligue já para 24815751. Tratar com um geni. Não perca esse belo passeio. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita, que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. Apresentação de Eduardo Soutini. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro precisa de você, com sua opinião e análise, para trabalhar na melhoria da programação da rádio. Está em nossa página no Facebook uma pesquisa de opinião junto aos nossos ouvintes. Você não levará mais do que dois minutos para responder. Visite a nossa página no Facebook, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E encontre naquela página do Facebook o seguinte destaque. Você poderia dedicar alguns instantes para responder o meu questionário? Basta clicar naquele local do Facebook que você será levado à primeira pergunta do questionário. São apenas 10. Não é preciso escrever nada, bastando apenas clicar nas opções apresentadas. Agradecemos muito a sua participação e solicitamos que nos ajude nessa divulgação. O resultado dessa pesquisa irá melhorar os nossos serviços para todos vocês. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Debate da Rio. Apresentação Cristiano Moreira Boa tarde, ouvinte. Você que está chegando agora em 1400 AM. Você que já está conectado desde o início do programa através do Facebook. Nós temos vários canais de comunicação. O primeiro deles é o 3386-1400. Mande o seu recado, a sua pergunta. Você também pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp. 98486-7633. E você pode ver o nosso programa através do nosso site. Rádio Rio de Janeiro, tudo junto, ponto, arroba, vou repetir. Rádio Rio de Janeiro, arroba, nada disso. Rádio Rio de Janeiro, www.radio.am.br. Eu estava misturando o e-mail com o site. Com o site, tá bom. E aqui temos uma informação do WhatsApp, que eu já vou ler. Diz assim, a Tereza do Valqueire, Nádia. Sim. Ela comenta para você. Nádia, fiquei emocionada com o depoimento que você recebeu de alguém que foi muito ajudado pela rádio quando estava recluso. Pois muitas vezes não paramos para pensar em como essa rádio alivia, dá esperança, auxilia, acalma e nos educa onde quer que estejamos. Obrigado a cada um de vocês que resolveram acender luzes pelos nossos caminhos. Tereza, vou passar a palavra para a Nádia, mas as luzes vêm da doutrina espírita, né? Exatamente. Realmente, foi um depoimento muito interessante, muito importante. É um depoimento tocante para o meu coração. Eu acho para o coração de todas as pessoas sensíveis, porque a reclusão é uma situação desafio, não é isso? Muitas vezes se torna uma situação limite para o ser humano. E ele ter escolhido ouvir a Rádio Rio de Janeiro, né? Ele certamente ouvia outros programas, mas o depoimento foi para mim naquele momento. E eu tenho isso guardado como uma preciosidade, uma joia rara, uma joia vibratória espiritual rara para mim. E é um estímulo para nós sabermos que estamos numa rádio que leva esse consolo aos corações em situações muito difíceis. E como eu disse antes do intervalo, a doutrina espírita, lógico que aborda muito o pensamento. Eu queria dar só um abraço e um beijinho para quem nos deu... Está no Facebook. Como é o nome dela? Ah, espera aí que foi do WhatsApp. Deixa eu voltar aqui. Foi a Ana... Não, deixa eu ver. Foi a Tereza do Valqueiro. Oi, Tereza do Valqueiro. Muito obrigada e um beijo para você. Deus te abençoe. Então, aqui no Facebook nós estamos, inclusive, com ouvintes lá de Camboriú, Santa Catarina. É o Valdo Saraiva. Obrigado, Valdo. Ana Beatriz. O Facebook está aqui com muitas participações. Está bombando. Mas eu falei sobre a doutrina espírita também trata do assunto. E eu pensei uma, antes de entrarmos nas perguntas, que eu gostaria que vocês comentassem, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os Espíritos respondem. Kardec perguntou e os Espíritos respondem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que nos dirigem, Nádia? Na verdade, nós nos deixamos dirigir para o bem ou para o mal, porque tudo está ligado. Então, nós vivemos numa espécie de cipoal de pensamentos. Então, esses pensamentos que se cruzam aqui vibratoriamente, e aí os especialistas em eletricidade, em eletrônica, eles sabem dizer isso com os argumentos científicos. Então, nós vivemos no meio deste cipoal de ideias, de pensamentos com minúscula. E nós optamos por escolher a direção para onde estão esses pensamentos. Porque, na verdade, Deus é um grande pensamento. Quem disse isso foi um astrofísico. Então, Deus sendo um pensamento, nós somos, mind em inglês, nós somos, como esse astrofísico chama, mindens, que somos os pensamentinhos. É energia menor, né? Você falou essa frase, mas eu ainda estou parado nela. Deus é um grande pensamento. Você continuou, mas eu fiquei parada na frase. Bom, é uma boa parada, viu? É uma boa parada. Mas, por favor, conclua. Não, não, é só isso, só isso. Olha, isso aí dá um programa, né? Dá, claro que dá. Dá um programa. Dá um livro até. Moisés, os espíritos... A pergunta é, os espíritos nos dirigem? E Allan Kardec nos auxilia no Evangelho segundo o Espiritismo com relação a essa direção, o caminho da nossa evolução. Porque quando nós recebemos um pensamento que nós não distinguimos ou não cogitamos a sua origem e executamos aquela ação sem análise, o critério, não há progresso realizado, afirma o codificador. Quando o pensamento que não nos pertence chega à nossa casa mental e nós distinguimos que ele não é nosso, o progresso está a caminho da sua realização. E quando o pensamento, mal ou inferior, improdutivo, sequer alcance-nos, o progresso está realizado. Então, a direção que se estabelece é em função da nossa evolução. E, enquanto estamos a caminho, temos a grande oportunidade de dar reavaliação. Porque o nosso querido Emmanuel também escreve no livro Justiça Divina que, se nós quisermos sondar que em que parte do mundo espiritual onde permaneceremos após o desencarne, nós, espíritos imortais, basta que nós nos demos conta dos nossos próprios pensamentos quando estamos a sós conosco mesmos. Essa condição de avaliar o que nós mais gostamos de pensar, onde é que mais nós nos permitimos, para onde voa o nosso pensamento quando estamos na nossa intimidade, a sós conosco mesmos. montemos todas as características, propriedades e condições envolvidas nessa intenção e aí teremos também as propriedades e as características do lugar depois da morte. Então, se nós estamos a caminho na Terra, nessa escola bendita, para nos educarmos e nós soubermos nos avaliarmos com critério e coragem, nós ainda estamos em tempo de determinar essa direção, que é o lugar para onde estaremos e onde ficaremos. Então, vamos à primeira pergunta desta tarde. Eu vou dirigir a pergunta à nossa Nádia e depois Moisés, por favor. A Mônica de Oswaldo Cruz, ela diz o seguinte, o pensamento, quando é sempre negativo, pode mudar os nossos destinos? Mônica de Oswaldo Cruz. Oi Mônica, um abraço para você. Claro que pode, porque o pensamento é uma força, é uma força plasticizante e é uma energia. Essa energia, não obstante, se materializa, até porque nós sabemos que tudo que existe decorre de graus diferenciados de condensação. Então, o pensamento negativo não só cria a doença, se ele for consequente, se ele for permanente, quase, digamos assim, ou se ele for insistente, como ele, por causa disso, influencia, às vezes, até pode determinar, dependendo do tempo em que permaneçam os pensamentos negativos, determinam o surgimento de doenças, de enfermidades no corpo físico, enfermidades de transtornos psicológicos e processos obsessivos. Com esta combinação, que é uma combinação, digamos assim, perversa, que nós próprios engendramos, isso acaba desenhando o nosso destino. Se nós tínhamos um projeto existencial numa direção e aqui nós derivamos, porque ficamos cultivando pensamentos negativos de forma insistente, muito frequente, é exatamente isso que vai fazer com que o nosso projeto existencial concebido, sob, ou com o aval dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, é um planejamento pré-natal da nossa encarnação, nós chegamos aqui, desviamos o pensamento, deixamos que ele fique ali se encharcando de negatividade, então nós acabamos derivando o nosso chamado destino, porque aí nós é que estamos escrevendo o nosso próprio destino. Não é isso não, Moisés? Exatamente. Nós somos os artífices do nosso próprio destino e há um planejamento divino pelo gênero de provas que nós consentimos em vivenciar em favor da nossa educação. Por isso nós temos que repelir com todas as nossas forças, todos os pensamentos que surgem na nossa casa mental, sem a preocupação direta da sua origem, se foi nossa ou se não foi nossa. O mais importante é nós nos perguntarmos a nós mesmos, quais serão as consequências ou as características das ações, atitudes, palavras e interesses que vão surgir envolvidas em função dessa origem. Porque todo pensamento acalentado e frequente que nós nos permitimos acaba virando ação. Então, se nós avaliarmos com critério, consultarmos a consciência e o sentimento e nos saturarmos dos pensamentos superiores dos mentores, porque aí, esse isso é o Andeni, né? Ele nos ensina a nós nos saturarmos dos pensamentos superiores, porque daqui a pouco esses pensamentos também serão nossos. Daqui a pouco eles serão nossas palavras, serão nossas escolhas. e então nós estaremos realizando o grande fenômeno que a doutrina espírita pode realizar em nossas vidas que é o da reforma íntima. Não nos permitindo os pensamentos inferiores. Exatamente. Deixa só eu fazer um pequeno comentário, porque uma pessoa que não tenha conhecimento da doutrina espírita, ouvindo agora esses princípios basilares da doutrina espírita que o Moisés acabou de anunciar, pode pensar que isso que o Leão Deni nos sugere, nos ensina, é uma lavagem cerebral. Em absoluto, isso não é lavagem cerebral. É nós nos harmonizarmos com o grande pensamento que é Deus e que está, que permeia toda a criação. Então, é a identificação do homem com os fluidos que são de Deus e que permeiam todos os universos. É por isso que nós vamos, por que que nós vamos nos tornar felizes e equilibrados? Porque nós vamos nos aproximando cada vez mais, como os matemáticos dizem, por aproximações sucessivas de Deus. É porque essa lavagem cerebral, na verdade, é um processo hipnótico que nos tira a razão. Exatamente. Então, o consentimento da razão, é o que é a obediência dos valores maiores, trata-se de um progresso e não de uma lavagem. E de uma escolha, né? De uma escolha. E chegou aqui pelo WhatsApp uma informação a Inalda da Penha. Ela diz o seguinte, moro sozinha e a minha companheira é a Rádio Rio de Janeiro. Apesar das dificuldades da vida, eu sou feliz. Tenho 72 anos e ainda trabalho. A maternidade foi a melhor coisa da minha vida. E conhecer a doutrina espírita também, pois a doutrina me ajudou a frear, me ajudou a frear e mudou a minha vida. me educou e me evangelizou. Sou grata a Jesus e a doutrina espírita. Então, Ainalda, você pensou bem, trabalhou todo o conhecimento da doutrina espírita e é feliz agora, graças ao seu esforço. É o que nós fazemos, né? Exatamente. Nós todos fazemos isso, né? Exatamente. Parabéns para a Ainalda. Temos uma pergunta aqui, o Moisés está me ajudando, da Lua. É da Lua? É a Lúcia Fortunato. Ah, da Lúcia. A pergunta é a seguinte, e como podemos identificar um pensamento que não é nosso? E mesmo nos esforçando muito, ainda assim, esses pensamentos tomam conta de nós. Como identificar? É como se estávamos dizendo, né? O pensamento é nosso ou é de um irmão espiritual que se aproximou? Os próprios espíritos respondem isso a Kardec. Não é o mais importante fazer essa identificação, mas sim avaliar suas consequências. A identificação, ela vai acontecer com a nossa maturidade espiritual, com o treinamento, com o exercício da criatividade, do sentido lógico, da inteligência, em favor do nosso crescimento. Isso acontece naturalmente. não é a preocupação maior se ele é nosso ou se não é nosso. A questão maior é quais são as consequências dele. E esse esforço de tomar conta de nós, se nós já estamos identificando essa tomada, então é necessário vigiar mais, é necessário focar mais os nossos interesses, observarmos-nos a nós mesmos onde é que nós estamos colocando o sentido da nossa vontade. Porque os Espíritos respondem também isso a Kardec, né? Se nós nos permitimos o arrastamento é porque usamos pouco a vontade. E nós temos muito a exercer esse potencial da alma que nos torna livres pelo pensamento com Jesus. Temos uma segunda pergunta, aliás, uma terceira pergunta, porque nós já fizemos duas. O Wagner Alves de Del Castilho, ele diz o seguinte, às vezes tenho pensamentos de lugares que não conheço e nunca estive. Isso pode ser alguma loucura? Quando sei que meus pensamentos são verdadeiros? Wagner de Del Castilho. Oi, Wagner, um abraço para você. Não, nada de loucura. Isso é reencarnação. Você está com as lembranças nos estudos da doutrina, Gabriel Delany fala muito disso nos seus livros e nós próprios na revista espírita de Kardec. é o chamado déjà vu, que é uma expressão francesa, quer dizer já visto, porque em outras existências, em outras vidas, em outras encarnações, nós vivemos, claro, em determinados lugares, no seio de determinadas culturas e até junto a espíritos que podem estar agora também próximos de nós, de alguma maneira, com algum vínculo e nós guardamos na chamada memória emocional que fica guardada, esses registros ficam guardados no corpo perispiritual ou no cérebro perispiritual e então nós lembramos de repente porque isso vem da camada do subconsciente onde está ali instalada essa lembrança e por algum motivo suspende-se assim de uma gavetinha abre um pouquinho essa gavetinha e então a sua lembrança de outra encarnação sobe para o plano consciencial que é o plano da comunicação em que nós todos operamos e aí você tem condição não só de lembrar como agora de verbalizar que você de vez em quando visita ou lembra essa lembrança é mesmo é apropriado o termo você lembra de lugares em que você já viveu ou então eventualmente lugares que você visita quando seu corpo está dormindo você pode ir ao plano espiritual e visitar com ou sem amigos espirituais ou outros encarnados que também estejam dando repouso ao corpo físico no mesmo momento e aí nós podemos é uma grande liberdade é a emancipação da alma de que nos falam Kardec e os espíritos orientadores na humanidade no livro dos espíritos nas perguntas quatrocentos e põe muitas perguntas aí depois dos quatrocentos eu só queria acrescentar o livro dos médiums sim claro que a Allan Kardec deixa bem claro para nós diferenciarmos se são verdadeiros ou não é o quanto de emoção nós estamos lidando com esse processo porque alucinação não dá emoção você está num distúrbio desconectado mental e não está registrando corretamente não tem emoção agora quando você tem uma evidência quando você tem uma lembrança e isso te reporta uma condição íntima que te dá uma satisfação que te promove algum sentimento então isso não é loucura não é não é não é uma repercussão vibratória é uma repercussão natural da conexão que é verdadeira essa referência exatamente eu vou fazer uma pergunta aqui do Plínio Sá porque nosso programa é debate na Rio não tem muito a ver com o tema de hoje mas acho que é importante responder a ele porque muitos podem estar na mesma situação o Plínio Sá diz o seguinte qual a média de tempo que um espírito leva para se comunicar conosco meu pai retornou a parte espiritual essa semana e gostaria de saber quando poderia ter alguma comunicação dele ou seja é aquela da ligação de lá pra cá o Chico Xavier ensinou isso o telefone toca de lá pra cá porque na verdade não existe esse cálculo inclusive os espíritos falam que todos os cálculos são quiméricos com relação a essa tentativa de média porque nós sabemos que a esposa de Gérgio Gonçalves que ontem foi aniversário de Gérgio Gonçalves é muito bom vamos mandar uma vibração pra ele maravilhosa todos os trabalhadores da casa de Gérgio Gonçalves então a esposa de Gérgio Gonçalves foi quando ele se tocou ela se comunicou no enterro dizendo pra ele velho não duvide mais Deus existe ou seja o espírito se comunicou alguns minutos depois do desencarne através de uma média que estava lá no enterro então varia desde os primeiros momentos até muito tempo isso depende do grau de evolução do espírito do estado de lucidez do objetivo que vai repercutir dentro desse processo não existe um tempo adequado mas pelo pensamento nós podemos nos comunicar aliás o Plínio né o Plínio evidentemente nós não podemos fazer isso temos que aguardar que haja condição de ombas as partes não só do espírito comunicante que é o que o nosso afeto que está no plano espiritual como o nosso pra não haver um choque de vibrações tal a condição de grandes emoções que isso desperta se você ler a segunda parte de O Céu e o Inferno A Justiça Divina Segundo o Espiritismo no segundo capítulo da segunda parte o nosso querido Allan Kardec trata faz desfilarem os espíritos que ele catalogou classificou como felizes o primeiro deles é o Samson e ele também deu um membro da Sociedade Espírita de Paris e outros espíritos também lá nessa mesma nesse mesmo capítulo também se manifestaram alguns até ali com o corpo em sepulto deram comunicação mas esses são casos não muito comuns é melhor esperar e você pode se comunicar com é sua mãe né foi a mãe dele que desencarnou foi o pai o pai você pode se comunicar com seu pai pela oração o nosso tempo está quase terminando mas eu gostaria de fazer essa pergunta da Lívia Carvalho do Caxambi ela diz o seguinte o pensamento é a minha maior força penso sempre de forma positiva e venho conquistando o meu espaço na vida pensar sempre bem faz bem claro claro Lívia um abraço pra você é porque nós estamos no final né com certeza eu queria lembrar aqui o livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz ele fala que o pensamento é a continuidade de nós mesmos é matéria imprime-se no fluido cósmico universal tem odor tem movimento tem exatamente é imagem por isso que ele é platicizante é criador então tem pensamentos que nós que geramos e outros que isso vem é a mente que é o órgão do espírito que é um sintonizador de alta capacitância o que emite já recebe e há um outro livrinho precioso pequenininho mas grande livro pensamento e vida do Emmanuel olha eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui no Facebook eu vou pedir até ajuda da Nádia aqui ó a Tânia Studeville 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 oi querida em Schaffhausen dá um beijo pra todo mundo dessa casa espírita exatamente em Schaffhausen beijo a Lua o José José Santiago a Cristiane Mesquita Valdelânia Verti a esposa do Gerson Monteiro a Maíra a Maíra está aqui beijo pra você ela está aguardando o telefonema de Gerson que ela falou que legal pois é o Maíra nós já falamos muito no Gerson vamos aproveitar e mandar beijos beijos para o Gerson esse era o mês de aniversário dele se eu não me engano 23 era o dia ela pode confirmar o programa está terminando nós agradecemos a todos vocês que participaram pelo telefone pelo WhatsApp pelo Facebook nós iremos responder a todas as questões o Paulo Guedes está de férias por isso ele não está aqui hoje e contamos com a sua participação na próxima segunda-feira porque o programa é debate e se é debate só pode ser aqui na Rio com os nossos professores aqui presentes na segunda-feira é um outro time coordenado pelo Eduardo e conto com você quinta-feira na próxima na sequência Seara Espírita com o nosso amigo Paulo Ramos e Clotilde O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor No Rio de Janeiro Homem 55 Secretária de Fazenda não dá previsão para pagar o salário de maio dos servidores estaduais Lontão Rio Notícias Anomeção de Raquel Elias Ferreira Dode para chefiar Amém